Sejam bem-vindos ao canal gatinhos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Não é, Nick? Sim! Melhor começar logo! 3 minutos pro intervalo! Ainda não terminei! Estou na metade! Sabe o que acontece se não termino, não é? Sei! Preciso de um pouco mais de tempo! Por favor, James! Eu tô cansado! Até o final do intervalo! Obrigado! Obrigado! 0 0 0 O que é isso? Eu preciso ir. Não precisa. Por que não vamos pra outro lugar? Ele já tem o que fazer, Lidia. Some daqui. Obrigado. Não fiz por você. Fiz porque sei que ela é muito chata. Onde estava indo? Fazer o que? Eu não tenho dinheiro na conta. Então eu ia procurar algo na minha mochila. Ou procurar alguma fruta por aí. Por que não tem dinheiro na conta? Meu pai deve ter esquecido. Vem comigo. Obrigado pelo almoço. Foi nada. Por que estamos atrás da escola? Aqui é calmo e nunca tem ninguém aqui. Som favorito? O silêncio. Oh, o meu também. Achei que ninguém gostava desse som. A maioria grita ou não para de falar. É irritante. Já pode sair de cima de mim agora. Vaza daqui. Tá. Tu tá brincando, não tá não? Não. Tu não dormiu e sonhou? Pior que não. Eu também achei estranho. Isso tá bem estranho. Ele odeia ômegas. Ele deve estar zonando com a tua cara. Afinal, só precisa que você faça os deveres dele ou algum trabalho. Acho melhor você ficar atento a isso. Melhor eu ir. Tchau. Toma cuidado, tá? O que foi? Eu escolhi você como minha dupla para o trabalho de magia e de matemática. O quê? Mas eu já tinha minha dupla. Ele ficou com o Ada. Por que fez isso? Eu tô cansado de você mandando em mim. Vou te dizer uma coisinha, Nick. Sou eu quem mando aqui. Me capiça. Me capiça. Sim. Sim. Obrigado. Melhor eu ir. Pelo visto você saiu cedo da enfermaria. Acho que peguei leve demais com você. Me deixe em paz. Já fiz os seus deveres e trabalhos. Então por que está atrás de mim? Deixa eu adivinhar. Não vai me responder, né? O trabalho vai ser na sua casa? Sim. Às três e meia. Se não tiver tempo, se vira. Por que estou tão nervoso com isso? Eu tenho medo dele, mas... Esse sentimento... Não é medo. Estou nervoso e... Meu coração está... Disparado. Como se chama isso? É estranho. Será que ele mora aqui mesmo? Tá fazendo o que aí, parado? Eu não... Tinha certeza se era aqui. E a campainha serve pra quê? Casa bonita. Tanto faz. Você gosta mesmo de se vestir igual um boiolinha, não é, Nick? O trabalho. Bora pro meu quarto. O material tá lá. Você não vai ajudar? Sabe que não. Não sei por que pergunto. Não sei por que pergunto. Agora me ajuda qualquer... James, já terminei tudo Ótimo, agora pode ir embora Melhor sair da minha casa logo Mas tá chovendo Isso é problema seu, não meu Sai Deixa eu ficar até a chuva parar ou diminuir Tá, não toque em nada e nem sai daqui O que eu falei com você? Eu queria água Você me disse para eu me virar Então eu vim me buscar Bebe logo a sua água e volta para o quarto E aí 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 O que você estava fazendo? Te procurando Sai, vou me arrumar O que foi aquilo? Foi se querer Tava te procurando Da próxima vez chama ou bate na porta Tá Tá com fome? Um pouco Quer pedir algo? Tava afim de uma pizza ou algo assim Pizza O que que é? Tem mais? Não Triste Barriga de buraco negro Não fala assim Você comeu a pizza toda E eu só comi dois pedaços Mas eu tava com fome Quer que eu busque a pizzaria inteira ou hipopótamo? Para Mas não come a casa inteira Nossa Como você vai pra sua casa? Seus pais não tem carro ou algo assim? Eles nem estão na cidade agora Dorme aqui hoje Amanhã você pode ir embora Tem certeza? Tem um colchão ali Posso arrumar um lugar pra você dormir James? Que? Pode me emprestar umas roupas? Tem uma peça de roupa lá no banheiro Pode ficar bem grande pra você Mas é a única que eu tenho Tudo bem Obrigado A calça ficou bem grande Então eu preferi ficar sem Tanto faz É... James Amanhã eu vou pra escola com você? Não Se alguém me ver com você Eu vou ser zoado pelo ano inteiro Entendi Posso te perguntar uma coisa? Faz Por que me bate sempre que me vê na escola? Você é um nerd idiota da escola Que todos odeiam E eu odeio você Tudo em você Não tem muito o que explicar Entendi Vamos dormir O que tá rolando? Você tá mais quieto do que o normal Não é nada Olha pra mim então Eu já disse que não é nada Não preciso olhar pra você Pra dizer isso Não consigo dormir Quantas horas são? Duas da manhã E aí Ai Isso dói James O que tá fazendo? James O que tá fazendo? Você tem um cheiro bom Me lembra Lírios James Me solta Por favor Por que tá fazendo isso comigo? Isso? Do que tá falando? Desde quando Lírios Falam? Quê? James Você tá batendo bem na cabeça? Eu tô Você que devia O que é o médico Senhor Lino Plantas não falam Quê? Ele é sonâmbulo Por que você não vai pra cama? Senhor Lírio Eu não devia estar aqui Eu devia ter ido pra casa Devia ter ido na chuva mesmo Essa situação tá ficando cada vez mais complicada E vergonhosa E vergonhosa Melhor ir dormir Eu recordo a cedo amanhã O James já levantou? Se ele levanta cedo assim Por que ele sempre chega atrasado? Será que aquele boato que ele usa coisas proibidas é verdade? Ele realmente faz isso atrás da escola? Misericórdia Bom dia Ainda não está pronto? Faltam cinco minutos para os portões fecharem O quê? Por que não me acordou? Por que eu te acordaria? Eu não me importo nem um pouco com você, garoto E vai ser legal ver o nerd especial do diretor chegando atrasado e ganhando um risto vermelho Olha, James Eu não sei por que faz isso, mas você é um total idiota Sinto muito você ter uma vida chata Mas não venha tornar a minha ruim Ponha-se no seu lugar, James Por que não cala a boca? Você não sabe de nada Por que não vai se arrumar? Idiota Tá truncado James James, para com isso Abre a porta Eu tenho aula Eu tenho aula Coisas importantes para fazer Tá bom Nossa, que engraçado O nerd implorando Muito divertido, James Agora abre Tá tudo tão silencioso Ele não pode ter ido me trancado aqui, né? James James, por favor, abre a porta Por favor Fala Ah, o garoto que se perturba todo dia Aquele mestiço Pode me emprestar ele um pouquinho? Eu tenho alguns deveres acumulados E preciso de umas notinhas E alguns favores extras Favores extras? Você acha que ele é algum Não, cara Vaza daqui E antes de ir Se encostar no que é meu Você pode se considerar morto Não importa o quanto se esconder O quanto fugir O quanto rezar Eu sempre vou achar você E prometo te fazer sofrer cada minuto Agora sai daqui Bichona Eu perdi todas as aulas hoje Porque isso sempre acontece comigo Ele sempre faz isso O que eu fiz pra ele me odiar Eu devia ter ido embora Mesmo na chuva Você tem algum problema? Você me prendeu aqui e foi pra escola Eu perdi a matéria e explicações Acabou? Ótimo Já pode ir pra casa Eu tenho uma festa pra ir E não quero você aqui me atrapalhando Idiota Eu tô exausto Eu tive um dos piores dias Eu perdi a matéria Fiquei preso em uma casa estranha E amanhã vou apanhar Tenho certeza Nesse momento eu queria não precisar voltar à escola Eu não quero continuar assim Quero sumir Desaparecer Niki Você chegou cedo Por que tá usando um saco de gelo de novo? Não É nada Mentira Foi ele Não foi Eu Prefiro que você vá pro quarto Não quero que me veja assim Mãe Por favor Niki Eu me sinto tão fraca assim Meu próprio filho me olhando assim Que eu não quero isso Apenas fique no quarto Até eu chamar pro jantar Sim, senhora A comida não está boa? Não, não é isso A comida tá uma delícia Eu só tô sem fome Tá uma porcaria Desculpe por não estar do seu agrado Eu faço algo diferente da próxima vez Acho bom mesmo Ou na próxima sabe o que acontece Então, querido Como foi a aula? Boa Tá me ignorando? Não, querido Apenas queria acabar com esse climão Um climão que você gerou com essa comida de bosta? Você fez isso pra me estressar de propósito, não é? Tô Tomas Sem ser Calma Tá Tá assustando o Niki E sempre ele, não é? Sempre o Niki Esse moleque não serve pra nada Não sabe nem ser homem Como pode falar isso do seu próprio filho? Ele é nosso filho, Thomas Eu vou quebrar você Mamãe Mamãe Eu estou bem, querida Não se preocupe E você? Ele te bateu? Machucou você? Não se preocupe comigo Você tá muito mais machucada que eu Por favor Vamos para o hospital Lá podem cuidar de você Já te expliquei sobre isso, Niki Vão perguntar de onde são esses machucados E mesmo que eu minta, vão descobrir E o que é que tem? Ele vai ser preso e a gente vai ser livre Nem eu, nem você vai apanhar por coisas simples A gente vai viver bem Niki Sem ele Não temos uma casa Não temos comida Você não vai pra escola Eu não vou conseguir um trabalho novo Eu vou aguentar por você, meu bebê Eu te amo enquanto eu estiver viva Nada e ninguém vai te machucar Será que foi duro demais com ele? Ele perdeu bastante coisa hoje Espera O que eu tô pensando? Ele mereceu isso Aquele idiota Ele mereceu Foi muito engraçado Por que tô tão sentido com isso? Tá me deixando ansioso Eu fiz certo Eu não errei Oi, né? Oi, Miki Oi, Lidia Oi, Lidia Pode me dar licença? Eu preciso passar Eu preciso da sua ajuda, querido Minha? Pra quê? Bom Você é virgem, não é? Por que não fazemos uma troca? Do que você tá falando, Lidia? Ah, você sabe Eu já te disse mais de cinco vezes Eu não quero nada com você Eu não quero nada com você E nunca vou querer Vai ficar parado aí, idiota? Ela tá... Tá sangrando Niki, ignora ela Agora vamos sair daqui Eu resolvo isso Anda Vai pro vestiário Droga O que deu em você, garoto? Você tem uma força Você tem uma força que nunca havia antes Eu não queria Eu só tava com medo Medo do quê? Medo de quê, Niki? Ela sabe tudo de mim Ela disse Se eu não fizer o que ela quiser Ela vai me expor E o que de ruim tem nisso? O máximo que tem é... Você se tocando Tá, tá Foi mal Quer comer ou beber alguma coisa? O que eu vou fazer? Não sei lidar com isso Nunca lidei Devo abraçar? Falar alguma coisa? Parece uma criança Você... Você... O que que é? Você... Abraço Eu... Você... Eu... Quero dizer... Quero um abraço logo Tá falando sério? É, tô Vai querer ou não? Tá bom Meu coração parece que vai sair pela boca Tá tão acelerado que vai explodir uma hora Eu sinto meu corpo quente Não posso ficar assim por conta dele Dessa coisa Tá latejando tanto Parece que vai explodir Qual o meu problema? O que você tá fazendo comigo? Eu dormi... Por quanto tempo? James O que? A gente tem aula Sabe que horas são? Eu tenho cara de relógio? Não Deixa pra lá Eu acho melhor eu ir Tanto faz Já entregou o trabalho? Sim Hoje antes de encontrar com a Lídia A nota vai sair hoje Às quatro e meia Se a nota for baixa Já sabe o que vai acontecer Não é? É Eu sei Não precisa ficar me lembrando disso Droga Por que me sinto culpado? Por que me sinto culpado? Foram simples palavras Por que eu estou me importando tanto com isso? Com ele? O que foi aquilo? Ele realmente fez aquilo Me abraçou e me deixou dormir no colo dele Eu tenho certeza Enquanto eu dormi Eu pude sentir algo Duro Estou pressionando minha barriga Será que? Não Para Que tipos de pensamento são esses Senhor Nick? Mas será que o Parou Com licença Você pode me ajudar? Parou O que precisa? Estou aqui É o seu dispor Ah, valeu Eu preciso achar a sala do diretor Eu tenho alguns assuntos com ele Porém não estou conseguindo achar É normal se perder por aqui A escola é muito maior do que deveria ser A maioria se perde Mas voltando ao assunto Posso te levar até lá Vamos Ai, finalmente Muito obrigado mesmo, viu? De nada Eu realmente achei que ninguém ia me ajudar A gente pode ser amigo Amigos? Sim É... Eu não sei não Nossa É que assim Ninguém aqui sabe da minha existência A não ser por respostas de prova Ou algum trabalho Você tem cara de ser popular Eu não sou popular Eu nunca fui, na verdade Sério? É Eu sou mais antissocial, saca? Não sei muito bem como fazer amizade Ou me aproximar das pessoas Uau Ah, se tudo bem pra você andar com o merda excluído? Eu não vejo problema nenhum Amigos? Amigos Que foi? Você tá parada aí me olhando 10 minutos Eu tô feliz Você é estranho, cara Você tem noção que a gente tá andando um com o outro há mais de uma hora e até agora Não me disse o seu nome nem nada sobre você Ah, meu nome é Arthur É um prazer O meu nome é Nick Quer sair hoje? Dá um passeio? Eu quero Mas não tenho dinheiro Eu pago, pô Eu não sei se é uma boa ideia Eu não gosto que gaste dinheiro comigo Eu já disse que não tem problema Não vou gastar muito Vai ser um passeio pra conversar, rir e etc Desde que não gaste comigo, tudo bem Vaza James, para com isso Fecha o bico, Nick Falo com você depois Não façam com ele E quem é você pra mandar em mim? Quer apanhar? Vem pra cima, então Gente, calma Cala a boca, Nick O que será que estão falando? Será que o Arthur vai ser expulso? O James sempre escapa dessas situações Ele sempre sai com o certo e os outros são expulsos Não quero que o Arthur seja expulso Ele apenas queria me proteger Me proteger É tudo minha culpa Eu não deveria ter aceitado amizades do Arthur Eu deveria ter enfrentado o James Não deixar o Arthur fazer isso por mim Eu deveria ter dito pra separarem Ou pararem Porque eu nunca faço nada Eu sou tão fraco Eu nem Nick O... Você A senhora Naomi não pode estar presente Estou representando ela Fecha a boca Você não sabe de nada, velhota Senhor James Que vocabulário é esse? Que menino ousado Sem um pingo de educação Sinto muito por tudo isso A senhorita Naomi dará uma conta considerável pra senhora e pra escola Senhor Acho que você não entendeu a gravidade do problema Sim, eu estou ciente de todo o problema E eu estou seguindo apenas ordens E a minha ordem é levar o Sr. James pra casa Eu quero dinheiro E também quero aquele garoto expulso Mãe Ele não fez nada Calado Se expulsar ele Esquece o dinheiro Já chega Nick E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri